Professor, explica para a gente como é que você resolveu pesquisar a vida do João Goulart. Você pesquisou primeiro esse período da história brasileira, como é que era? Olha, eu comecei na pesquisa universitária trabalhando com o período de 30 a 45, que a gente chama de primeiro governo Vargas. E logo a seguir comecei, me interessei pelo pelo posterior, que vai de 1946 a 1964. Que é o golpe militar. Que é a experiência liberal democrática vivida pelo Brasil. A primeira experiência liberal democrática. Que é um período muito mal estudado na historiografia brasileira, inclusive. Tem pouca pesquisa profunda nesse período. É, há trabalhos clássicos importantes. Mas parece que os historiadores se interessam mais para os períodos anteriores e mesmo pela ditadura. Mas o período de 46 e 64 ele é pouco estudado. Então eu comecei a trabalhar com esse período e nesse período estudando o trabalhismo brasileiro e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Foi aí que eu me deparei com João Goulart. Sobretudo quando ele assume, em junho de 1953, o Ministério do Trabalho. Que era um ministério importante na época. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Era enorme. A Previdência Social estava no Ministério do Trabalho. Constituição de Casas Populares estava no Ministério do Trabalho. E era um ministério eminentemente político. Um ministério da relação do Estado com os trabalhadores e empresários. Então o Goulart ele assume e ele faz um... Ele altera completamente as relações entre Estado e classe trabalhadora. Até então, trabalhadores faziam greve. O que o Instituto Vinicius fazia? Chamava a polícia. O Goulart não. Chama empresários e trabalhadores sindicalistas na mesa para negociar e chegar em acordo. Acaba com atestado ideológico. Enfim, ele democratiza o Ministério do Trabalho. E o movimento sindical reconhece as atitudes do Goulart. Até esse momento, professor, ele era um político regional. Exatamente. Eu diria que o Goulart, até junho de 1953, era um político conhecido no Rio Grande do Sul. Mas não era um político de caráter nacional. Aí que ele é conhecido nacionalmente no Ministério do Trabalho. Aí que ele se torna um nome nacional. Ele sai em fevereiro de 1953, quando ele propõe a duplicação do salário mínimo. Uma pressão muito forte contra o governo Vargas. É nesse momento, por exemplo, na gestão do Ministério do Trabalho, Edson, que surgem essas imagens que nós temos do Goulart. Positivas e negativas. É nessa época, o movimento sindical passa a dizer que ele é um democrata, que ele é um homem do diálogo, que ele é um homem que propõe reformas. E os adversários passam a chamá-lo de demagogo, corrupto, não sei o que dizer. Ou polícia. Ou polícia. Então, essas imagens positivas e negativas são formuladas na gestão do Ministério do Trabalho, que vem até hoje. Quer dizer, é uma ascensão muito rápida. Rápida. De junho de 1953, que ele assumiu o Ministério do Trabalho, a fevereiro de 1954, quando ele sai. E aí, ele torna-se o herdeiro político de Getúlio Vargas, presidente do PTB, ele já era deputado federal, e passa, então, a levantar a bandeira das reformas. E as esquerdas concordam com essas reformas. Sobretudo, a reforma agrária, a ampliação das leis sociais, a independência em relação ao capital estrangeiro. Ele torna a liderança das esquerdas. E, em outubro de 1955, vamos botar uns dois anos aí, um pouco menos, ele concorre na aliança, na eleição presidencial, no ano da chapa PSD-PTB, Juscelino Kubitschek como presidente e ele como vice. Juscelino, que já tinha uma estrada, foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, tem 3 milhões de votos. E ele, como candidato a vice, tem 3 milhões e 500 mil votos. Ele tem mais votos que o Juscelino. Você explicava que, naquela época, votava-se no presidente e no vice-presidente. E no vice-presidente. Então, em coisa de dois anos e meio, talvez, ele deixa de ser um político conhecido no Rio do Sul para se tornar um político de caráter nacional. Com essa marca do trabalhismo. Com essa marca do trabalhismo, das reformas, etc. E aí, a grande qualidade dele era a capacidade de negociação, de terceiros acordos, pactos políticos, mas pactos que avançam, não é o pacto que retrocede. É por isso que as esquerdas reconhecem ele, o movimento sindical reconhece ele. Essa é a grande qualidade dele. O problema é que ele sabia... Ele era muito novo, não é? Ele assume a presidência da República em 61, com 43 anos de idade. Ele sabia que o teto dele, naquele momento, era a vice-presidência. Tanto é que ele é candidato a vice do Juscelino e depois é vice de novo. Porque existiam resistências fortes dos conservadores ao nome dele. Então, ele sabia que, no momento, o teto era a vice, a presidência. Só que aí o Juscelino renuncia e ele assume. Ele assume sem ter preparado o governo, sem ter preparado o nome. Ele assume um país, inclusive, numa situação de guerra civil. E assume, no momento, numa outra conjuntura política, num outro contexto político, de radicalização entre esquerdas e direitas. É a Guerra Fria, é a Revolução Cubana. Então, as direitas radicalizam. A China. A China. E as esquerdas radicalizam. E o Goulart, então, ele assume um governo muito difícil, uma conjuntura muito difícil, não é? Porque as direitas não queriam reforma de qualquer maneira. E, para isso, estavam dispostas a sacrificar a democracia liberal. E as esquerdas queriam uma reforma a qualquer custo. E viam a Constituição de 46 como um empecilho às reformas. E o Goulart tenta tencer alianças entre o PTB e o PSD para manter a aliança que sustentou aquela república. Só que as esquerdas viam o PSD como partido reacionário, conservador, etc. Então, o Goulart, ele é pressionado dos dois lados. E essa pressão política, essa polarização política desestabiliza o governo e resulta no golpe militar. Mas, aí, o que me chamou a atenção, também, ao longo do tempo, é o seguinte. Na biografia é o seguinte. Quer dizer, essa personalidade, gostando ou não, ele teve um papel muito importante nessa república de 46. Vem um golpe militar. E, aí, as direitas civil-militar, que tomaram o poder, passaram, evidentemente, a criar versões, expressões demeritórias dele. É justificado, afinal de contas, derruba ele e tem que falar mal. Você não pode derrubar e falar bem. Então, aí começaram. Inepto, corrupto, demagogo, subversivo, comunista, parará, parará. Muito bem. Mas, só que as esquerdas revolucionárias, as que pegaram em armas nos anos 60 e 70, também passaram a criar versões negativas dele. Cobraram dele uma postura. Pelego, manipulador de operários, fugiu, não resistiu ao golpe. Então, esquerdas e direitas se uniram aí, no sentido de desmerecer a sua imagem. E, depois, os professores universitários, do qual eu faço parte da minha categoria profissional, deram um verniz científico aí, pseudo-científico, tudo isso, com a teoria do populismo. É aí que surge a teoria do populismo. É nos anos 60, após o golpe. Depois dele. É depois dele. E aí, todos foram populistas. Getúlio, Jânio e ele foi o último dos populistas. Então, junta, direita e esquerda, professor universitário, realmente, esta aliança é para acabar com o sujeito. O problema é o seguinte. Depois disso, os anos vão passando e ainda não se fala mais. Não se fala mais e ele começa a cair no esquecimento. O que se fala dele hoje? Se fala dele no livro judaico, começo do 13 de março e a atitude de não resistir. Então, ele caiu no limbo do esquecimento. Aí, costuma-se dizer, ah, o brasileiro não tem memória. Não. A gente lembra do que nós temos informações. Se nós não temos informações, a gente não pode lembrar. Então, eu creio que a minha contribuição com essa biografia... Você começou no nascimento dele? Começou lá atrás. Comecei lá atrás. Como ele entrou na política? A família dele, os avós, entendeu? O nascimento. Começo pela infância e adolescência. Depois da carreira política dele toda. Em Porto Alegre, lá no Sul. É, né? Ele foi deputado estadual, foi secretário do interior de Justiça do Rio Grande do Sul, deputado federal, duas vezes vice-presidente, presidente do Senado Federal e presidente da República. Passo pelo golpe, o contexto do golpe militar, do governo do golpe militar e reservo três capítulos finais, são 11 capítulos no total, três capítulos para algo que eu parti do zero praticamente, que é pouco comentado, que é sobre o exílio que ele viveu. Foram 12 anos no exílio, não é? Em que ele sofreu muito por não poder voltar ao Brasil. Foi o único presidente da República impedido a voltar ao seu país, não é? Então, eu entro em detalhes como foi a vida no exílio, como ele teve que lidar com isso, não é? O Goulart foi lembrado depois do golpe, Ellison, eu diria que foi no filme do Silvio Tendler, o Jango, não é? Que recupera a imagem dele. Esse filme é de 1984, 20 anos da ditadura, estava no final da ditadura, não é? A ditadura acaba com 21 anos, não é? Então, lembrar do João Goulart no final da ditadura é criticar a ditadura que o derrubou. Depois, quando a ditadura acaba, ele volta para o esquecimento, não é? Então, eu creio que o propósito do livro, não é? É resgatar isso. É lembrar que o Goulart existiu, que foi uma pessoa importante na política brasileira, não é? E você tem novidade. Você falou que tem pesquisa que partiu do zero, que é essa parte posterior, esse final, não é? Tem, tem. A parte da infância, da adolescência, isso aí eu tenho que partiu do zero. Foi muitas entrevistas que eu fiz com familiares, não é? O presidente, a viúva Maria Tereza, a filha Denise, entrevistei amigos de infância, não é? Entrevistei a irmã dele quando eu entrevistei em 2003. Ela era a última irmã que ele estava viva ainda. Ela estava muito velhinha, 90 anos. Deu uma excelente entrevista. Ela já faleceu. Mas entrevistei o capataz dele de 12 anos. Lá do Uruguai? Lá no Uruguai. Não é que é o braço sujeito dele. Há muitos políticos, ministros de Estado. Então, é uma documentação, quer dizer, eu trabalhei com a imprensa, muito com a imprensa da época. Trabalhei com história oral, muitas entrevistas, não é? E há também muitos livros publicados, não é? De memórias, autobiografias, de pessoas que foram ministros dele, por exemplo. Foram amigos e que falaram sobre ele. Contra, não é? Então, eu aí também aproveitei, não é? Há também cartas. Pô, o Lário escreveu pouco, mas, sobretudo no exílio, ele recebia muitas cartas do Brasil, não é? Tanto de políticos, como de pessoas do povo. Pelas cartas que ele recebia, você pode ter... É, recebia essas cartas e ele respondia. E tinha a cópia da resposta que ele dava. Então, no exílio, eu tive acesso a um material muito rico, não é? Que são as cartas, não é? E no exílio foi um sofrimento muito grande dele, porque ele recuperou a sua fortuna, mas ele era um homem completamente inconformado com o que aconteceu com a ditadura. Ele não pensava, não acreditava que... Aliás, ninguém, durante o golpe, não sabia o que ia acontecer no futuro, não é? Mas ele não tinha ideia da ferocidade daquele regime. Do regime que ia se instalar. Então, ele não tem muito o que fazer, como lutar contra aquilo. E ele, inclusive, passou a sofrer de um processo depressivo, não é? Então... Depressivo. Na época, não sabíamos nem o que era isso, não é? Então, ele morreu jovem. Teve até gente falando, ah, como é que morreu? Se morreu ou morreram... É, ele morreu aos 56 anos de idade. Agora, isso aqui, eu trato isso com cuidado para evitar sensacionalismos. Sim. Não é? Pelo seguinte. O Goulart tem um histórico de problemas cardíacos. O primeiro acidente que ele teve foi em 62, já na presidência. Tá. Em 69, ele sofreu um infarto no miocárdio. Infartou mesmo, não é? O Goulart comia carnes gordurosas... Gaúcho. Uísque gaúcho, não é? Uísque. Fumava dois mais cigarros por dia, não é? Tinha uma vida sedentária, não é? Sofria de hipertensão arterial. Ele tomava três remédios. Um deles é para angina. Angina é um pré-infarto. Um pré-infarto. Muito bem. E os médicos, diamédicos, os médicos passavam as receitas, os preceitos. Ele não obedecia. Parar de fumar, jamais. O uísque, então, ele botava gelo para diminuir a quantidade de álcool. Agora, gelo é vaso construtor. Não é isso? Claro. Oito meses antes dele morrer, ele fez aquele regime, que hoje é comum, mas, na época, tinha quase que sair. As gorduras não engordam, que é o regime proteico. Só comer carnes gordurosas e ovos, sem carboidrato. Ele, em dois meses, perdeu 14 quilos. Agora, o colesterol dele explodiu. Ao final da vida, quando ele subia uma escada, ele ficava com falta de ar. Então, é o seguinte. Eu posso afirmar com certeza que ele morreu de infarto? Eu não posso, porque não houve autópsia. Mas tudo indica, leva a crer a ponta para isso. Ele é o homem cardíaco. Quando ele infartou, a Maria Tereza diz que toda essa área aqui do peito estava roxa do infarto. Muito bem. Em 2006, 2007, aparece o Mário Neira, que está preso numa penitenciária no Rio Grande do Sul, dizendo que houve uma troca de remédios de venenamento. Qual a história dele? A história dele é o seguinte. Ele, no Uruguai, ele é um uruguaio. Ele era um criminoso. Ele foi recrutado pela Polícia Política Uruguaia para trabalhar na Polícia Política e o trabalho dele era ficar ouvindo os telefones do Goulart. Sabia da vida dele. Quando acabou a atitude do Uruguai, ele voltou a viver de crimes. Aí foi preso no Uruguai e fugiu para o Brasil. Aqui ele fez tráfico de armas, assaltou um carro forte. A Polícia Federal prendeu ele três vezes. Por três vezes ele fugiu do quartel da Brigada Militar. Então, a Polícia Federal fez o seguinte. Não, está fugindo demais. Botou numa penitenciária de segurança máxima, está charqueada. Ele foi condenado pelos crimes do Brasil a 19 anos de prisão. Só que o governo uruguaio fez o seguinte. pede extradição dele para cumprir os crimes, a pena lá. Isso, aí ele, para não ser extraditado, ele dá entrevista dizendo que trocou os remédios do Goulart. Sem nenhuma prova material. As pessoas, o médico que ele disse que trocou já tinha morrido. Aí houve uma abertura de inquérito do Ministério Público, na Polícia Federal. Nada foi comprovado. Tá certo. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.